Bom Giorno Mari! Apresento a vocês o Mar Adriático. Ele é uma extensão do Mar Mediterrâneo e banha o norte e o leste da Itália. E foi bem pertinho dele que nós pedalamos. Passamos por cidades praianas onde a bicicleta é um meio de lazer e de transporte intenso no verão europeu. Na cidade de Católica bastaram cinco minutos ao lado da ciclovia para eu registrar uma variedade na faixa etária e no estilo dos ciclistas italianos. Tem bike com cestinha, tem bike com crianças, tem bike com florzinha. Os italianos não usam a bicicleta só para se locomover. É pra tudo, até como meio de transporte das compras. De Católica fomos para Pesaro. Pesaro é a cidade do compositor Rossini e é mais uma cidade na Itália apanhada pelo Mar Adriático. A praia chama atenção pela distribuição das barracas, todas organizadinhas, e pelos recifes artificiais que formam piscinas perto da areia. Aliás, nas cidades que visitamos, me chamou atenção a quantidade de atividades esportivas na praia. Não tinha biscoito nem mate na areia, mas também você precisa estar hospedado em um hotel para ter acesso a essa estrutura. Pesaro também é a cidade de um emaranhado de ciclovias. A cidade de Pesaro é uma cidade super amiga da bicicleta. Essas ciclovias aqui, elas têm um nome. Elas chamam Bitpolitana. de onde vem o nome? De Metropolitana. A Bitpolitana é formada por ciclovias de várias cores e números, permitindo que o ciclista percorra a cidade inteira em duas rodas. É o metrô da cidade de Pesaro, chama Bitpolitana. E todos os turistas usam, não tem limite de idade. Você também percebeu idosos pedalando? Com certeza. Não estava entre eles. E assim, os idosos, os ciclistas, pegaram novamente a estrada para atravessarmos uma subida difícil no Parque de São Bartolo. É uma seguida forte, íngreme, mas eu só estou conseguindo fazer porque eu estou com a bicicleta assistida e acionei o modo turbo. É mole. Aí é fácil, vamos que vamos. Tem muito senhor pela frente. A vantagem é que sempre tem um lugar para refrescar os ciclistas. Em vários trechos, a gente encontra água potável para reabastecer nossas garrafinhas. E assim, atravessamos a Via Panorâmica. Uma parada para observar a paisagem e descobrimos que ali embaixo, protegida do olhar dos curiosos, quase não dá para ver, está a casa que foi do cantor lírico Pavarotti. Muitas surpresas na Via Panorâmica. Ela é margeada, por exemplo, por essa florzinha amarela, que se chama Dinestra. E acreditem, deixa a estrada toda perfumada. E foi um pedal perfumado com idosos que mais parecem crianças. Dinestra. As primeiras! 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 Obrigado.